Perahippo, Goiânia, vamos estar montadinho para amanhã, rolar o dia, está rolando as vidas. Agora na frente é a rodoviária, e ali é o terminal de construído, Shopping Estação Goiânia, agora é a Estação da Moda, da Herói de Berlim, e a Avenida Goiânia. Sérgio, as portas estão estupando a roda. Um minuto de vídeo para você. Os banheirinhos, para a gente dar aquela amizade. Para o trabalhador, para a lavourinha lá. Na prancha, relógio, praça. E aqui é? A feira. Vamos fazer a parte 2, talvez... Hoje está fraco, movido. Estou só montando. Bom dia de movimento. Vou fazer a parte 2 para vocês depois. Vou deixar mais novo, pessoal, bacana. Certo? Compartilha esse seu like. Gostou do vídeo para ter mais? Vamos que vamos.